Um número de um a cinquenta 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 Aê, cinquentão Levou vinte pra casa Número de um a cinquenta Um Um errou Um a cinquenta Vinte Vinte, próximo Quarenta Quarenta e cinco, próximo Quarenta Quarenta, aê, quarenta Levou mais vinte Trinta Trinta, próximo Vinte e cinco Vinte e cinco Levou dois reais Melhor que nada Trinta e dois Trinta e dois, não tem Arma pesada Trinta, não tem Vinte e um Vinte e um, não tem Dez Dez Dez, não tem Tem Dez Levou cincão Hoje eu tô pegando dinheiro de bebo Dinheiro de bebo Vai Número de um a cinquenta Vinte e quatro Vinte e quatro Tua placa Quarenta e nove Quarenta e nove Aê, levou dezão Trinta e oito Trinta e oito Arma pesada Não tem Trinta e oito Na cara Compre, sei lá Número de um Dez Qual Trinta Não tem Próximo Trinta Trinta, não tem Quarenta e seis Quarenta e seis Não tem Bora Quarenta e nove Quarenta e nove Já falaram Cinquenta e nove Cinquenta e nove Não tem Quinze Quinze Não tem Trinta e cinco Trinta e cinco Não tem Dez Dez Já falaram Cinco Cinco Aê Cinco Nada mais Nada menos Do que cinco Tá bom Doze reais O peso de julinha Dezenove Dezenove Chegou perto Ela pesa menos Vinte Vinte Próximo Vinte e três Vinte e três Próximo Meu peso Vai agora Trinta e oito Trinta e oito Quase Eu peso Zero Zero Aê Levou dezão pra casa No zero Quarenta e oito Quase Próximo Quarenta e sete Quarenta e sete Levou um iPhone É seu iPhone Bora Bora que ainda tem mais Não precisa chorar Tome Vai Ainda tem mais outro Viu Tomei O iPhone Aê E aí Gostaram Gostaram Eu Aaaaaaah!